E se as falas em vídeos e postagens podem ser consideradas ameaças ao ministro do STF? Ameaça em que sentido? Porque o que eu posso fazer com o ministro do STF? Rir da cara dele? Se isso é uma ameaça, isso prova mais ainda que nós não estamos numa democracia. Eu vou continuar rindo dos ministros do STF. Eu vou continuar rindo porque isso é patético. Eu vou continuar rindo da cara deles. Eles não podem me colocar atrás das grades por rir da cara deles. Eu vou continuar rindo deles. A imprensa tem falado que você tem publicado fake news. Não prova nenhuma. Eu quero que prove uma notícia falsa que nós publicamos. A notícia que nós noticiamos do encontro do Miguel Migalhas, do Barroso, do Davi e do Maia na QL4, na segunda-feira sem senso agora que passou, eu quero que prove que isso é mentira. Eu quero que o Alexandre Moraes prove que é mentira que ele conversou no telefone com o Barroso, falando para o... o Alexandre Moraes falou para o Barroso que ele precisava de contar com a Joyce Cássima e aí o Barroso disse que não, que ela não era confiável. E aí depois o Alexandre Moraes falou que era para ele procurar o Maia. E aí ele disse, não, eu não vou procurar. E o Alexandre Moraes falou assim, não, eu vou pessoalmente. Então eu vou pessoalmente. E eu quero que prove que isso é mentira. Eu quero que prove. Alain, hoje o Supremo, ele fala que está sendo atacado. A instituição está sendo atacada. Na verdade é a própria posição que não... Não, não tem nenhuma instituição sendo atacada. Porque para uma instituição ser atacada, você tem que ter um grupo armado querendo fazer algum tipo de revolução, coisa do tipo. Que é o que se ensina nas universidades hoje no Brasil, nas grupos socialistas, nos grupos revolucionários. Eles ensinam isso. A direita só quer apenas que a lei seja respeitada. E até agora não tem nada disso. Então que tipo de ameaça o SF está sofrendo? Então o maior jurista do Brasil, o doutor Ives Granda Martins, então está ameaçando a Suprema Corte quando ele diz que existe um dispositivo constitucional, que é o artigo 144, que é nele que reside o poder moderador. Então alguém diria, e se eles têm coragem de falar com o doutor Ives Granda Martins? Isso está colocando o STF em ameaça. Eles não têm.